Olha só que imagem interessante pessoal, prédios residenciais e a Assembleia de Deus, mais de 100 templos da Assembleia de Deus na cidade de Joinville. Olha o busão passando, ônibus de fretamento da empresa tradicional de transportes da cidade de Joinville, a Gideon, fundada no ano de 1967. E como estamos passando aqui na frente do Templo da Assembleia de Deus, são mais de 100 templos instalados na cidade de Joinville. Se você não sabe, fique sabendo. O primeiro Templo da Assembleia de Deus surgiu no ano de 1911, no movimento pentecostal que começou lá atrás nos Estados Unidos, o movimento da Rua Azusa. Se você não sabe, pesquisa aí no YouTube, Azusa Street em Los Angeles, o movimento pentecostal que deu início a estas vertentes do cristianismo, do protestantismo. Antes de 1911, aqui no Brasil, não existia os pentecostais, não existia o pentecostalismo. Mas é interessante a história, né gente? A história que ao longo dos anos vai se perdendo, porque a gente sabe que vem uma nova geração que não tem muito interesse em pesquisar o passado, não tem interesse no que aconteceu. Porque muitas vezes, né gente, a gente sabe que muitas coisas têm a tendência de repetir-se, né? E você sabe muito bem que não é brincadeira isso aí, mas é um fato. Muitos erros que ocorrem hoje no dia a dia, até mesmo na administração das nossas cidades, já vem já de longa data lá atrás, de problemas que o pessoal não dava muita bola, e aí foi virando uma verdadeira bola de neve. Estamos aqui na Avenida Antônio Ramos Alvim, outro prédio residencial. Aqui é uma área realmente bem nobre, né? Joinville é uma cidade que está bem distribuída nessa questão. Não existem bairros assim, que é só bairros pobres, mas também não existem bairros 100% nobres. A distribuição está bem, digamos assim, proporcional. É claro, né? O que vai variar bastante é a quantidade, né? De áreas, né? De casas pobres e casas nobres, né? Mas é isso aí, gente. A gente vai em frente e olha só que plantinha linda, gente. Olha só. Isso aqui era para estar infestado pela cidade toda. Estas plantas em tudo quanto era quintal, né? Nas calçadas, na beiradinha das calçadas. Ali, por exemplo, nós temos ali um espaço de grama dos dois lados. Ficou muito bonito, né? E aqui no canto direito poderiam ser plantadas flores. Já pensou uma cidade assim, né? Realmente é uma coisa que não consigo entender, né? Daria para fazer muita coisa para fazer não só com que esta cidade, mas com que tantas outras cidades espalhadas pelo território brasileiro tivessem assim um aspecto assim que enchesse os olhos das pessoas, né? Gente, barulhada, né? Barbaridade, gente. Aqui, realmente, nessa avenida que nem é tão movimentada, também tem muito barulho, hein? Na verdade, nós vivemos numa cidade barulhenta, né? As cidades brasileiras são barulhentas, gente. Barbaridade. Não é brincadeira. Mais adiante, tem aqui o cruzamento da avenida Antônio Ramos Alvim com a Rua Colômbia, onde fica a Delegacia de Homicídios. Gente, vamos em frente. Você está com o canal Cidade Verdade, seu canal de informação. Olha lá, fogueirinha, gente. Não, não é churrasquinho de gato, não, hein? Não é churrasquinho de gato, não. Não, não é churrasquinho de gato. E vamos atravessar aqui a Faixa de Pedestres. E olha só que planta bonita, né, gente? Olha só. Hoje está ventando bastante. Está um friozinho gostoso. Está show de bola caminhar pela cidade de Joinville, onde mostramos a cidade para você. É o nosso giro pelos bairros. Está gostando do passeio? Pois é, estamos aqui numa área nobre do bairro Floresta. E daqui a pouco a gente se encontra em algum lugar da cidade pelos bairros. É cachorrado estressado, né? Não é brincadeira, né, gente? Não tem lugar onde a gente não vá que não se registrem latidos de cães. É uma verdadeira sinfonia de latidos. E aí tu fica pensando, gente, como esse povo é carente, né, gente? Normalmente, normalmente, em casas que tem muito cachorro, pode ter certeza que tem gente carente dentro. É uma realidade. Tá, tem gente que gosta de cachorro, que é cachorreiro, que é cachorreira, mas normalmente a gente sabe que a carência do ser humano é muito grande, né? Muitas vezes, né, a pessoa desenvolve relacionamentos que não são tão felizes, não são tão legais. Então, aquela carência afetiva é substituída pela carência para cuidar de animais. Isto é fato, sabe? Muita gente já tem até estudos sobre esta questão aí, né? Você pode observar que em países ricos, onde está tudo funcionando bem, o pessoal não dá tanta bola para cão, gato, né, gente? É uma coisa interessante, né, gente? A ser pensada, né? É uma coisa que merece até um estudo bastante profundo a respeito disto, né, gente? Muito bem, estamos aqui, concluindo mais esta matéria, que vai ficar na história de Joinville, pois ela vai ficar registrada nas plataformas do YouTube. E você, sempre que quiser...